Olá pessoal, sou o Hulk, jogador do Zenit. Há duas semanas atrás recebemos uma carta do nosso clube de um menino, a qual o nome dele é Andrei. E o sonho dele era que eu viesse na escola dele, entrasse no meio da sala de aula e atrapalhasse a sala. E esse sonho vai ser realizado hoje. Eu vim com o maior carinho para poder dar atenção para a criançada. Tamo junto. Eu gostaria de conhecer você na nossa escola. Quem é o diretor? Como vai ser o diretor? O diretor? O diretor. Eles estão complementando a nós. Ok, número 7, Andrei. Quem é o diretor? É... Aí eu vim te falar, né? Você se esconde primeiro. Eu vim te falar? Eu vim te falar? Eu vim te falar? Priveto. 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 Apoio gente recebeu a carta e vim fazer visita pra ele. Priveto. Apoio gente recebeu a carta e vim fazer visita pra ele. Priveto. 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 Nós todos como... Dê-me! 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 Até! Até! Eita! O que? Velha! É isso, porque nem esperava ir. Quando eu comece para escola, a managersIch servi fora de faculdade para brigar, por isso pensavamагarrar statewide Quando a escola vai fazer filme, então, é assim, não é. Eu vi em uma grupo, que alguns pessoas pedem de Jonny Dêpa para fazer o curso. Eu gostei disso, porque essa rubrica está no dia, eu decidi escrever para ZENIT, para que eles também podem fazer o curso. Você não tem nada que se diga? Não, nada que se diga. E como você falou, você conseguiu fazer o curso? Sim, como você vê, toda a escola está chegando e olhando para o oknão. Você não tem medo, que você agora se tornou um fulgão, por que você se tornou um curso em sua escola? Eu vou agora apenas agradecer a vocês por isso.